Edson Mello Desde que nós chegamos aqui Se falar nesse assunto Eu mesmo, no tempo dessa CPI Eu apresentei um papel, um documento Que eu vou mostrar depois pra vocês O caso de impeachment Não é brincadeira de se pedir impeachment De prefeito por qualquer bobagem não Aí está o vereador Edson Mello Dizendo que oposição Não é pra xingar O papel não é xingar Pra quem não acompanhou ontem É porque a deputada Bárbara disse Que na Câmara de Terezinha não tem oposição Sobretudo quando essa oposição Assim como o vereador aniversariante Edson Mello O vereador Paulo Lopes O vereador Aloysio Sampaio Tem indicações na prefeitura Sobretudo O motivo é esse, Ari? É claro, aí realmente fica complicado Sem indicações, eu já concordo com ele Xingamento nunca é a solução Agora, tendo indicações Aí eu considero praticamente impossível É isso, é França? É isso, eu diria que é uma oposição branda, Amadeu Nós observamos algumas críticas Isso pontuais Mas não percebe-se Aquelas críticas mais aguerridas A gestão do prefeito doutor Pessoa A Bárbara que toma agora esse posicionamento Porque é uma prefeiturável Esperava encontrar ali vozes Que possam inclusive ecoar as críticas Que ela fez lá no plenário da Assembleia Legislativa Mas com os vereadores aqui da capital Ela não vai conseguir esse espaço Porque inclusive os vereadores tucanos Estão acostumados a serem da base aliada Não é porque mudou o prefeito Que esse costume se modificou Eu queria só fazer um complemento A fala do França Sobre a deputada Bárbara Porque esse movimento Mas vamos colocar ela agora Não, claro Não é só dela na Assembleia A gente tem que fazer justiça A gente vai já chegar na confusão Essa trama está se adensando O deputado Henrique Pires hoje mesmo Fez dois requerimentos Para levar representantes da S-Trans E do CETUT para a Assembleia Para discutir a crise do transporte público Então não é um movimento isolado É um movimento de vários parlamentares Vamos ver então a deputada Agora é a Poliex 2, Aria Poliex 2 Ela deixou o Edson Belo de lado Pegou quem para atazanar? Ah, a própria Bárbara Fogo no parquinho Tucano Progressistas 2 Bárbara vai à Câmara E dispara 25 meses sem ônibus? Não dá Roda Os vereadores justamente para averiguar Quais são os materiais O que já tem de denúncia Quais são os documentos Que a Câmara já aporta Para a gente conseguir, né Tentar estimular que o governo público municipal Reaja, faça alguma coisa Porque a gente sabe que 25 meses sem transporte público não dá A Teresina está sofrendo E a gente quer essa resposta Por parte da Prefeitura Municipal de Teresina E a gente veio aqui justamente para isso Para cobrar junto com a Câmara dos Vereadores Temos as imagens Da visita Da deputada Bárbara Ao presidente da Câmara O vereador Enzo Ari Olha aí, ela entrando na sala da presidência E entrando na sala de Enzo Samuel E ele pareceu surpreso, né Com a visita Isso A deputada Não foi Não foi combinado A deputada foi ao gabinete do vereador Luiz Lobão Para tratar dessa questão do transporte Se informar do que a casa tem através do vereador E depois pediu ali para a assessoria da presidência Um espaço na agenda do presidente Para conversar com ele Fazer uma visita de cortesia E também abordar Sobre essa problemática do transporte Então foi de surpresa Tá, e depois do que Bárbara falou E Edson falou Veja o que Enzo comentou Sobre a ida de Bárbara A presença de Bárbara Na Câmara de Vereadores É a manchete de Apoliex 3, Ari Apoliex 3 Tem réplica, tréplica Enzo sobre visita da deputada Bárbara No período eleitoral Muitos vão dizer que tem a solução do transporte Vamos ver, Enzo incomodado Quem tá no parlamento Nós sabemos que isso acontece Assim como a deputada Bárbara Ela vai sentir isso agora assumindo Lá na Assembleia Legislativa E eu digo e repito o que eu sempre digo No discurso é muito fácil resolver todos os problemas Agora nós precisamos encarar o problema do transporte com mais seriedade E principalmente entendendo que a resolução Ela não parte de uma fórmula mágica Agora nesse momento Principalmente que se aproxima de um período eleitoral Muitos vão querer se aproveitar e dizer que tem a solução É duelo também É duelo Edson Melo Bárbara E é duelo Bárbara Enzo Fala França Justamente inclusive porque o Enzo Ele é citado como um possível candidato A prefeitura de Terezina Nas eleições do próximo ano E ele comenta ali que Há pessoas querendo se aproveitar Dessa situação Então ele poderia inclusive estar se referindo A deputada Bárbara Não estou colocando aqui palavras Não, mas falou O que ele disse é isso A pergunta Para a gente deixar claro para a audiência A gente estava perguntando nessa entrevista O que ele achava da presença da deputada Ele falou dela Para tratar a saúde do transporte Ele inicia falando sobre essa dificuldade Da pressão popular Que ele disse que ela vai sofrer Inclusive como vai lamentar a partir de agora E ele ali no final fala sobre essa questão De que às vezes tem esse problema De quererem se aproveitar E ele não falou só uma vez na entrevista Ele falou pelo menos umas duas vezes depois Em outros contextos também Mas foi bem Acho que para mim Falar isso é sintomático Gente Essa pauta do transporte público É a pauta que elegeu o Enzo A primeira vez vereador de Terezina Porque ele e Deolindo Moura Eram líderes destacados Das manifestações de rua Na gestão do então prefeito Chamado contra o aumento Eles se elegeram em 2012 Então essa pauta Famosíssimo É deles Nacionalmente conhecido como contra-aumento Isso O vereador não está errado Mas também seria muito estranho Que agora de posse de um mandato A deputada Bárbara ficasse calada É Até o vereador Deolindo Que está acompanhando Ele que também Junto com o Enzo Foi um dos atuantes Nesse momento do contra-aumento Ele disse que ela é muito bem-vinda Na Câmara Assim como todos os homens e mulheres Da cidade Deputada e filha De uma grande referência política Pena que sua visita Ele diz Foi no horário da reunião Da comissão especial E ele queria inclusive Cumprimentá-la nessa visita Então já outra postura Deolindo Deolindo vai em outra direção É Que sim é importante Que a Bárbara Pelo pai Pelo pai né Que foi prefeito Durante tanto tempo E pelo mandato Que está assumindo Também entre na discussão Falaria No grupo Jogo do Poder O vereador Ismael Silva Reagiu Não calma Porque tem uma reação É a Poli X Pronto Quando o Amadeu Colocou a manchete Isso Quando você colocou A manchete da Poli X O vereador Ismael Silva Reagiu Não mas teve uma reação Antes do Ismael Fala Poliana Tem a reação Da vereadora Fernanda Gomes Do Solidariedade Tem aí o print Da fala dela E é você que vai falar aí Ali Importante salientar As funções dos poderes Diz a vereadora Fernanda Gomes Do Solidariedade Nós da Câmara Municipal De Teresina Não temos papel De execução Embora desde o início Da gestão Não fomos omissos Ao problema do transporte Contestamos diversas vezes Inclusive teve uma CPI Minimalista Na Câmara Municipal De Teresina Acho que a população Quer menos discurso Demagogo E mais resolução Uma visita a S-Trans Ou Prefeitura Cairia bem Para a deputada E aí na sequência Entrou o Ismael É o Ismael Ele foi irônico Ele disse o seguinte É a nota da coluna Em primeira mão Exato Em que a Bárbara Diz que não há oposição Na Câmara E aí ele diz Não tem oposição Na Câmara Tá certo Certo com S Irônico Irônico né Também Ou seja Dois comentários Desfavoráveis A deputada Sim Então o que é que o Ismael está dizendo Não deputada Aqui tem oposição Sim E de um só Ele pronto É só ele mesmo Tanto tem que estar aí 25 meses O problema persistindo Ah meu Deus do céu Vocês querem dizer Que não há uma oposição Não Então pera Deixa eu terminar Vocês só vão Por favor Que agora aqui Tá no regulamento Tá no regulamento Vou mais brincar de bater na mesa Mas não Tá Eu tenho outros nomes lá Mas é aquela coisa Vocês Vocês acham então Que naquela Câmara ali Não existe uma Operação Uma oposição Consolidada Calma Vigorosa Que é uma Forte Eloquente Estridente Que é uma prova maior Não existe Que é uma prova maior Do que O vice-prefeito Robert Rios Ter ido visitar a Câmara Ter levado Uma série de denúncias Contra a Prefeitura E os vereadores disseram Olha Calma Prudência Vamos verificar Se procede Tem documento Tem prova Inclusive teve a primeira reunião Hoje Pronto Inclusive teve a primeira reunião Da comissão especial Que foi instituída ontem Na abertura dos trabalhos Presidida pelo vereador Del Eu vou já mostrar essas imagens Eu quero insistir em uma coisa Eu vou já mostrar as imagens O Ari Me diz uma coisa aqui Por favor Cite aí Dez vereadores Que fazem a posição Ao prefeito Doutor Pessoa Dez Nós temos Ismael Silva Certo Ismael Sim Silva Certo Isma Sim Elzinho da Santa Maria Da Codif Certo Silva da Santa Maria Certo Ismael do PSD Certo Silva PSD Sim Dez Já citei dez Pronto Citou dez Obrigado Estou satisfeito Amadeu Andorinha só Não faz verão Como diz o ditado Então o único vereador Com oposição mais aguerrida Ele acaba sendo engolido Pelos demais Que não fazem Essa oposição De fato É Só para a gente deixar claro Também Questionar A atuação da casa O negócio é porque Eles têm ainda Raízes muito fincadas É uma ligação muito próxima Com a administração Que é o que complica Uma ação mais enérgica Raízes fincadas Também conhecida como A gente tem alguns discursos Ali em plenário O vereador Lobão Faz discurso A Pauliana é bacana A Pauliana é uma lei A Pauliana Como é o nome ali Raízes fincadas Como é que é o nome aí Quando tem Lei de AP Não Quando você tem Indicações na prefeitura Raízes Raízes fincadas Eles têm raízes fincadas Não é, gestão? Bem Tecnos Caros Obrigado